Não me sinto vivo, vou mais viver até que tenha um fim Não estou sozinho, pois carregarei vocês em mim Buscando vingança ao luar Até só um de nós dois está Eu já tive um nome que há tempos não ouço Eu me cansei de lutar e guerras usando honra Eu sou o que sempre fui, a porra de um monstro De quem me tirou eles, hoje eu vou me vingar Família atacada por todo o clã do pé Rafa, mantenha a Raqqa E por que eu deveria? Eu não sei mais o que fazer, não faz nada, tá decidido Não vou recuar igual você, deixa que eu resolvo sozinho Foi quando eu vingi o Rafael, Léo, emboscado não tem volta Lava do House, dentro do Japão Eu vi minha família, morte por meus irmãos Eu vai então, eu tomarei o seu livro pra mim Treinamento, eu me tornou o último ronin Veja como pesar, carrega tudo isso, nem jujumei Eu não vou me entregar, até que Hiroto tenha o fim Bastão espada se sai, o meu ódio não cai Vai ficar tudo bem, pois estamos contigo Pra vingar meus irmãos, pra vingar o meu pai Vai, mate aquele maldito Eu não vou recuar, pois não é o que o ninja faz Eu devo me vingar, pra que eu consiga a paz E quando anoitecer, vai terá o fim Vai terá escorrer, mapo de ronin Não preciso me esconder, meu caos tem minha armadura Vem que eu devo me atender, essa é minha sepultura Não preciso me esconder, meu caos tem minha armadura Até a minha vingada, até o fim Vem, hoje morri De novo eu falhei, como posso vingá-los? Eu sei que nunca fui digno de os chamar de irmão Eu sei que perto de vocês sou um fracasso Então, hoje minha história tem uma conclusão Eu sinto tanta falta de vocês E tá aqui embaixo, mas com a sepultura Eu sou pronto pra vê-los mais uma vez Me desculpa Não, eu não posso morrer assim E eu tô te desgraçando Vai pagar pelo que fez com o Espírito E tonar pelo Rafael e o Leonardo É melhor que guarde minhas palavras Pois eu ia engaçá-lo até te deter Venha com o exército, venha sozinho Eu irei matar você Não mente sua filha nisso Pois não cabe ou se envolve O energia aumentada, seu treino começa agora Sem super-humana, mas melhor se preparar Se quer pra guerra, então venha mais tudo para matar Então, era só isso que tinha pra mim Não vão, vocês então aceitem o seu pé Acaba logo com eles Vocês podem se calar Essa vida se arrepia e nada vai me parar Você pode me ouvir, eu sei Eu te desafio, eu tô bem me encarar Ó, você tá com o medinho Venha com o ser matura Eu te garanto muita data Eu só vou sair daqui Sua garganta foi coitada Sua armadura é forte Mas eu vejo uma parte Eu só vou com o meu sai Fada no meio do gravado Me atapo com o batom Esse é o seu fim riroso Esmarca a cor no chaco A neguidade seja morto Mas se sua explosão me atingeu Sei que eu não soube consumir Que assim me prometo que vai Cumprir minha última lição Porque é a paz Não preciso me esconder Meu caos quer me amadurar Além que eu não der o meu bebê Essa é minha sepultura Não preciso me esconder Meu caos quer me amadurar Até a minha brincaça, eu sei Fedei-me hoje, eu morro de mim